Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Na primeira década do século XX, o psicólogo francês Alfred Binet estudava uma forma de dimensionar a inteligência humana. Ele buscava, Binet, nos seus estudos e nas suas pesquisas, um mecanismo para que pudesse desvendar qual era a idade mental das crianças em idade escolar. Enfim, estava buscando algo que pudesse quantificar o quanto uma pessoa é inteligente e o quanto com isso poderia se ganhar na educação desta pessoa. Binet foi conclusivo, em 1907, ao criar o primeiro teste que dava a possibilidade de entender-se a idade mental em função da idade material do ser vivente. O exame de Binet serviu, tão somente, para que se aparecesse novos exames e, por volta do ano de 1917, chegou-se ao famoso teste que dava para todos nós o QI, o coeficiente de inteligência. E, a partir daí, principalmente depois da Primeira Grande Guerra Mundial, começou-se a utilizar a larga os testes de QI e todos nós já ouvimos falar e conhecemos o tal do coeficiente de inteligência. O século XX trabalhou muito em cima disso e nós vimos e nós ainda vemos e todos nós conhecemos pessoas altamente inteligentes, intelectualizadas, intelectuais mesmos, que não tiveram suas vidas o sucesso esperado. Pessoas com uma formação acadêmica extrema, cheia de títulos e de diplomas, mas que não foram felizes e que também não fizeram pessoas felizes. Todos nós conhecemos gente assim. Em todas as épocas da humanidade isso aconteceu, mas no século XX, em função do desenvolvimento tecnológico e científico, muito mais apareceu sobre isso. Essa ficou, se sobressaiu essa questão. E nós temos, naturalmente, a curiosidade de saber o quanto somos inteligentes. E a doutrina espírita, antes ainda do século XX, já nos esclarecia que o espírito, que é o princípio inteligente do universo, tem, naturalmente, a sua natureza dinâmica. Ou seja, ele é passível de ser desenvolvido enquanto ser inteligente. Quando os espíritos nos esclarecem, na questão 115 do livro dos espíritos, que todos nós somos criados simples e ignorantes, demonstra a doutrina espírita a justiça de Deus, dando a todos os seres, espíritos, o mesmo ponto de partida. E na questão 132 do mesmo livro dos espíritos, Allan Kardec recebe dos espíritos a orientação de qual é o nosso objetivo. E os espíritos esclarecem que é a perfeição. E em atingindo a perfeição, todos nós estaremos aptos para nos colocarmos na nossa posição diante da obra divina. Ou seja, da simplicidade e ignorância até a perfeição, estaremos trabalhando para nós mesmos, desenvolvendo o nosso espírito, o princípio inteligente que somos. É o princípio de justiça e de igualdade. Ora, se caminhamos da simplicidade e ignorância e vamos chegar à perfeição, significa que todos nós vamos passar por isso. E que o desenvolvimento intelectual, então, realmente é gradativo e que todos nós haveremos de passar por ele. Ocorre que nós somos, ou melhor, corrigindo, nós estamos diferentes uns dos outros, em função das nossas escolhas. E claro, em função, depois das escolhas, da lei de ação e reação. O livre-arbítrio permite ao espírito que escolha aquilo que quer fazer. Para quem quer fazer, quando quer fazer, de que forma quer fazer, e mesmo se não quer fazer, usando essa ou aquela desculpa. Mas ele tem essa possibilidade. É um atributo do espírito, o livre-arbítrio. Mas uma vez tomado a escolha e perpetrado a ação ou a não ação, o espírito está sujeito à lei de ação e reação. Ou seja, de receber sempre aquilo que fez. Ou as consequências daquilo que não fez. Porque a doutrina espírita também explica para todos nós, que esse ser inteligente já não é mais só responsável pelo mal que faz. Mas também é responsável pelo bem que deixa de fazer. Porque toda vez que falta o bem, o mal se perpetua. Consequentemente, é um ato de inteligência praticarmos o bem incessantemente, a fim de que possamos colher, via lei de ação e reação, os benefícios do bem praticado, ao invés de lamentarmos a possibilidade perdida, a oportunidade perdida, por não termos feito esse mesmo bem. De qualquer forma, o princípio inteligente tem que se desenvolver. Isso também está implícito na mensagem de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava nos condicionando ao entendimento que a verdade é progressiva e que o nosso desenvolvimento também é, porque é da natureza que nós trilhemos esse caminho que vai da simplicidade até a perfeição. Então, intelectualizarmos-nos é um aspecto do nosso espírito. E o QI administra isso, ele indica isso. A quanto conhecemos, quanto podemos conhecer tecnicamente aqui na Terra. E isso se deu até a década de 90. Na década de 90, algumas pesquisas da ciência e um pensador da ciência chamado Daniel Goleman, começou a mudar as coisas. Daniel Goleman, baseado em pesquisas, escreve um livro que todos nós, ou a maioria de nós já conhece, e até mesmo provavelmente já lemos, que é o Inteligência Emocional. Baseado em pesquisas, Daniel Goleman nos informa que se nós não soubermos administrar as nossas emoções, não importa o quanto sabemos intelectualmente, nós não conseguiremos nos estabelecer bem diante da vida. Ou seja, é preciso ter um controle emocional, é ter conhecimento da mente emocional, segundo ele nos diz, para que nós consigamos tirar proveito da mente intelectual. De sua obra surge a possibilidade de haver duas mentes, a intelectual e a emocional, a guiar o ser humano aqui pela Terra. Diz ainda Daniel Goleman, que quando nós agimos por impulso, nós agimos carregando todas as emoções que está armazenada dentro de nós, ou que foi gerada em função do motivo ou da motivação daquele ato. O que isso significa? Significa que a mente racional perde em velocidade, segundo Daniel Goleman, para a mente emocional. E a mente emocional, uma vez em ação, não aceita usar-se da razão. A prova disso somos nós mesmos e as pessoas que convivem conosco, quando estão desequilibradas, ou quando estamos desequilibradas emocionalmente, a dificuldade que temos, não só de voltarmos a um estado normal, quanto a de estabelecermos na pessoa o seu estado normal. A emoção fala mais alto. É preciso pensar nisso. A doutrina espírita, e nós vamos fazer vários paralelos, porque a doutrina espírita se antecipa à ciência. André Luiz escreve pelas mãos do Chico, Mecanismos da Mediunidade, um dos livros mais extraordinários que um médium poderia receber aqui na Terra. E lá ele nos fala que quando nós agimos por impulso, nós nos metemos num círculo vicioso de ação e reação, onde a gente vai perder muito tempo e gastar muita energia para retornarmos à condição inicial. O que quer dizer, André Luiz? Que o impulso faz com que a gente haja sem raciocínio, que a gente perpetue a ação sem pensar nas consequências. Mesmo porque, uma vez dado o gatilho emocional, a gente sempre tem razão. Ninguém mais conseguirá nos demover da razão, não nos instantes iniciais. Mas André Luiz ainda nos fala de uma outra característica muito necessária para o nosso espírito. Ele nos fala do raciocínio, da meditação, da introspecção, por conta da existência no nosso planeta, das energias psíquicas flutuantes aqui na Terra. Passando a claro o que quer dizer André Luiz para todos nós. O ser pensante, ao fazê-lo, e isso é 24 horas por dia, emite uma vibração proporcional àquilo que está pensando, relativo àquilo que está pensando. E esse pensamento nosso, direcionado, ele sai para fora dos nossos domínios físicos e perispiritual e flutua pelo planeta. Chega a dizer mesmo, André Luiz, que nós estamos mergulhados num oceano de energias psíquicas. Ou seja, estamos atravessando ondas e mais ondas mentais, que também nos atravessam, que não são nossas. Então é preciso a vigilância que propunha Jesus, vigiai e orai. Quando Jesus anota lá no capítulo 26 de Mateus, vigiai e orai, ele está nos dizendo o que André Luiz está nos esclarecendo a respeito. Ou seja, é preciso prestar atenção no tipo de pensamento que chega até o nosso mundo íntimo, aos nossos espíritos, porque a partir desse pensamento nós podemos soltar o gatilho da emoção correspondente. Então é preciso mesmo o discernimento com relação ao que se passa no mundo mental, porque o impulso da ação, ou ainda diremos o instinto que nos conduz naquele instante, vai ser avolumado pela emoção e as consequências são imprevisíveis. Há um exemplo muito interessante e triste que Daniel Goleman nos dá no seu livro Inteligência Emocional. Pedimos licença para repeti-lo para quem já conhece. Conta um fato ocorrido com Bob, um norte-americano, casado, que tinha uma filha adolescente, chamada Matilde. Bob e a esposa tinham um compromisso num dia qualquer, uma festa para ir, e a filha, como sempre, pediu para dormir na casa de uma amiga, uma outra adolescente que a família conhecia e naturalmente cedeu. Não há problema nenhum, você pode ir dormir na casa de sua amiga. A uma hora da manhã, Bob retorna com sua esposa e, ao entrar em sua casa, ele escuta um barulho vindo de dentro dos cômodos. Diríamos instintivamente, Bob vai até uma das gavetas da sala e se arma de um revólver e sai em busca, dentro do seu ambiente domiciliar, do invasor. E o faz em vários cômodos até que chega no quarto de sua filha. E quando ele acende a luz do quarto da sua filha, ela pula de dentro do guarda-roupa para lhe pregar um susto. Instantaneamente, Bob lhe dá um tiro. E o tiro acerta no pescoço e, 12 horas depois, ela está morta. A ideia que quer nos passar Daniel Goleman com esse exemplo, é justamente não nos deixarmos levar pelo instinto. Na escala evolutiva dos nossos espíritos, ainda nos fala André Luiz, no livro No Mundo Maior, nós saímos da irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. E Lázaro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala que entre a sensação e o instinto, começam a nascer os sentimentos em nós. Ora, na escala evolutiva, o instinto vem antes da razão. Mas nós nunca o perdemos, nos ensina o livro dos Espíritos, mostrando que o instinto é a soma das experiências lá de trás, e que se nós raciocinarmos em cima do instinto, nós vamos fazendo com que ele deixe de ser maquinal e, consequentemente, a gente passa a tirar proveito dele, uma vez que ele é uma ferramenta que pode ser bem usada e nós nunca vamos perder essa ferramenta, dizem os Espíritos. Imaginemos um pai numa circunstância dessa, depois de ter cometido o ato. Por que não chamei a polícia? Por que não chamei os vizinhos? Por que não tranquei a porta, voltei para trás? Enfim, por que tem uma arma em casa? Deixa-nos claro, uma vez mais, que é importantíssimo que raciocinemos em termos de lógica em cima do sentimento. Ainda na década de 90, no começo da década de 90, o neurologista Michael Persinger descobre, através de ressonâncias magnéticas, uma região do nosso cérebro, próximo às têmporas, no lobo temporal, uma região que acende-se, que se ilumina, quando o ser humano fala de religião, fala de valores morais, quando ele fala de ideias espirituais. A ciência chama este ponto de ponto de Deus. Ou seja, nós temos dentro de nós um mecanismo que nos leva a raciocinar ou participa fisiologicamente do raciocínio, porque o raciocínio é do espírito, quando estamos nos transcendendo, quando buscamos valores além do terra a terra. Com isso, começam a aparecer novas pesquisas e começa-se a perceber que também a mente intelectual com a mente emocional não é suficiente para dar ao homem a plenitude de suas potencialidades aqui na Terra e da sua possibilidade de ser feliz. mesmo o homem controlando a sua emoção, e a gente tem visto muitos que controlam a emoção, mas são frios, são extremamente frios diante do sofrimento alheio, são extremamente frios diante das circunstâncias, das consequências daquilo que fazem, dá-se para perceber então que não, o controle emocional também não é suficiente, mesmo somado a uma inteligência. É preciso mais alguma coisa. É preciso que a gente entenda o que é que nós somos. Ainda na década de 90, tentando justificar as várias capacidades do ser humano, Howard Gardner fala para nós das inteligências múltiplas, das diversas inteligências que nós temos, uns para a ciência, outros para a linguística, outros para usar o corpo através do esporte e das artes, inter e intrapessoal, enfim, apresenta-nos para nós diversas possibilidades do uso de nossa inteligência. E diz a doutrina espírita, todos atributos do espírito, todos. A inteligência é um atributo do espírito, confunde-se mesmo com o espírito, explicam os espíritos no livro dos espíritos. Mostrando para todos nós que qualquer característica que nós tenhamos, ela é nada mais nada menos do que a consequência do nosso progresso e da necessidade que temos de extravasar isso aqui na Terra ou de desenvolver isso na Terra. Quando vamos reencarnar, nós trazemos as nossas tendências, mas também programamos determinadas linhas comportamentais que vamos desenvolver na reencarnação atual. Não se trata de inteligências em separado, mas atributos de uma mesma potencialidade, que é o próprio espírito. Com isso, nós precisamos aprender a não querer que as pessoas que estão sob a nossa guarda, os filhos principalmente, caminhem numa direção diferente daquelas com as quais eles têm tendência. Nós precisamos aprender a nos desenvolvermos naquilo que temos tendência, porque trata-se, na maior parte das vezes, de um processo reencarnatório programado. E com isso, se modificarmos, as consequências serão funestas para nós mesmos. De qualquer forma, apresenta-se um estudo com relação a que o espírito, aqui na Terra, a linguagem espírito não é utilizada, o espírito precisa desenvolver. Ainda assim, qualquer que seja essa inteligência, a emoção caminha junto, a ponto de descobrirmos com a ciência quais são as três piores emoções que podemos carregar dentro de nós. A primeira, o medo, que bloqueia o espírito, que produz mudanças e alterações fisiológicas muito graves, e se a persistência for grande, atrapalha mesmo o conjunto fisiológico ao longo do tempo. E diz André Luiz que o medo é um dos piores inimigos do ser humano, porque não permite que o espírito viva em abundância, como dizia Jesus, ou seja, leva a gente a viver uma vida reclusa, sem acreditar nessas potencialidades e inteligências que nós temos, de forma que o medo acaba nos atrapalhando. E ainda lembrando de André Luiz, essa relação do que se passa em nossa mente com o nosso corpo, em mecanismos da mediunidade, ele é enfático. A inteligência educa as células. Ou seja, a nossa inteligência, o princípio inteligente, é capaz de educar o funcionamento corporal. Passa a darmos uma passada rápida, lá no capítulo número 2 de Missionário da Luz, quando o Alexandre nos fala, o orientador espiritual, acerca da epífise, da glândula pineal. O espírito tem ascendência sobre o funcionamento do corpo. A desculpa que damos, que nascemos assim, que somos assim, viemos assim e vamos voltar assim, não funciona. O ser inteligente, o espírito, organiza as células físicas, predispõe elas à cura, à saúde, enfim, à disposição pela vida. A inteligência educa as células. Mas voltando à questão da inteligência emocional e a inteligência espiritual, percebe-se claramente que isso não é suficiente. E aí então, no começo do milênio e agora, aparece, para todos nós no nosso planeta, a noção de inteligência espiritual. que seria uma outra mente, segundo Dana Zohar, a sua criadora, que daria ao espírito a possibilidade de extravasar as suas capacidades, além do mundo terra a terra, não quero falar ela em nome de religião, mesmo porque ela fala que há muitos de nós religiosos, que não temos inteligência espiritual, porque buscamos a religião tão somente para proveito próprio, para satisfação pessoal, para interesses pessoais menos felizes. Então, a inteligência espiritual pode estar até mesmo num ateu, desde que ele raciocine e viva de acordo com determinados fundamentos. Dana Zohar escreve, então, um livro que é essa inteligência espiritual, dizendo que é hora de mudarmos de paradigma. que é a hora de mudarmos de forma de entender a vida aqui na Terra. E ela tem feito muitas palestras, ela dá aula em Oxford, na Inglaterra, e ela tem feito muitas palestras, inclusive para grandes empresários, para grandes organizadores, para grandes diretores de empresa, e alguns deles dizem para ela, tem um salário fabuloso, tem uma família maravilhosa, conquistei tudo o que esperava conquistar intelectualmente, através da minha profissão, mas não sou feliz, falta-me algo. E analisando a vida das pessoas, ela começa a perceber, e faz perceber através dos seus cursos, que aquelas pessoas pensam tão somente na vida de relação material. e não dá para nós, não traz para as pessoas, a vida de relação, progresso maior, se não estiver envolvido alguns outros sentimentos, que ela traz para que nós possamos analisar, e mais uma vez, nós vamos perceber, que a doutrina espírita, se antecipa à ciência. A primeira característica, diz Dana Zohar, de uma pessoa que está caminhando rumo ao desenvolvimento da inteligência espiritual, é a busca pelo autoconhecimento. Mas é a questão 919 do livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, busca saber o que você é, o que você pensa, Santo Agostinho nos fala, para passarmos em revista as nossas ações no dia, na questão 919, para nós refletirmos acerca do que estamos fazendo para o próximo, e em fazendo para o próximo, para nós nos colocarmos no lugar dele, a fim de que possamos quantificar, se o que estamos fazendo é bom ou ruim, e dizia Jesus, faça para o teu próximo aquilo que você quer para você mesmo. Então o primeiro, tópico que, faz reconhecido alguém que seja inteligente espiritualmente, é aquela pessoa que busca conhecer-se como ser humano, que se encaixa como ser humano, e nós espíritas, temos uma possibilidade imensa nas mãos, porque já sabemos, que somos o princípio inteligente, da natureza. Esse princípio inteligente é imortal, está em busca da perfeição, que significa em última instância, felicidade plena. e nós todos temos, através da doutrina espírita, a orientação, que o exemplo, maior é Jesus, guia e modelo da humanidade. Então nós estamos à frente, ou temos a possibilidade, de estarmos à frente, daqueles que ainda estão buscando, via ciência, o conhecimento, da felicidade aqui na terra. ela diz, que as pessoas, as pessoas que buscam, não se, busca não, as pessoas que enfrentam, a adversidade, demonstram inteligência espiritual. O que ela quer dizer com isso? Que nós todos, vamos encontrar dificuldades aqui na terra, e se nós encontrarmos essas dificuldades, e enfrentarmos, inteligentemente, controlando a emoção, nós nos comportaremos, espiritualmente bem. O que disse Jesus? Na vida terei sofrimento, no mundo terei sofrimento. Então esse é o mundo de dificuldades. O que diz a doutrina espírita? Você vai passar por provações, e por expiações. Ou seja, é necessário ao Espírito, vivenciar dificuldades. Por quê? É na adversidade, que o Espírito tem a possibilidade, de desenvolver, a sua inteligência. Seja ela intelectual, emocional, ou mesmo espiritual. Então nós não podemos mais, temer, as, partes difíceis, que a vida se nos apresenta. Nós não podemos mais, temer as adversidades, que a vida nos apresenta. Porque serão elas, as que farão com que o nosso Espírito, se torne mais experiente. Se buscarmos, gradativamente, planejadamente, vencer essas dificuldades, nós haveremos de conseguir, mesmo porque, ainda por uma questão de justiça, Deus não poderia dar para nós, uma dificuldade maior, do que aquela que a gente, possa resolver. Não. Seria injustiça e maldade. Isso Deus não tem. Nem injustiça, e nem maldade. Diz ainda, Danas O'Harr, que as pessoas espiritualmente ativas, elas pensam, no todo, pensam no resultado, pensam nas consequências, dos atos que praticam. Se nós observarmos, por exemplo, o movimento, que se está, na crista da onda agora, a ecologia, o que é isso? se não um movimento, que está nos alertando, sobre as consequências, do comportamento humano. Mostrando, que aquilo que estamos fazendo, desde aquele toquinho de cigarro, que jogamos lá na rua, a garrafa pet, o pedaço de plástico, o papelzinho do sinaleiro, que nós ganhamos, e não guardamos, para colocarmos no lixo depois, interfere na vida alheia. Interfere na vida alheia. Danas O'Harr está dizendo, que se quisermos pensar espiritualmente, nós precisamos, nos comportar de forma, com que nossas ações, não tenham consequências funestas, para o mundo em que vivemos. E André Luiz, em 1963, antes mesmo, da criação do Greenpeace, que é o maior, e mais antigo órgão, de preservação ambiental, do planeta existisse, André Luiz, já nos falava, do comportamento espírita, perante a natureza. que nós precisamos, respeitar, o mundo em que habitamos. Há mais pessoas, dentro dele. Começa-se, dentro de nossas casas, mas é lá, fora, que a gente atinge, as outras pessoas. Então, as pessoas espiritualmente ativas, vão pensar sempre, nas consequências, dos seus atos, em benefício do próximo. Porque direta ou indiretamente, nós estamos atingindo as pessoas. e a cada um, vai ser dado, segundo as suas obras, segundo dizer Jesus. Então, a espiritualidade em nós, significa nos comportarmos, adequadamente, socialmente, ecologicamente, também, fala ainda, dando a Zohar, da necessidade, que todos nós temos, da compaixão. O amor em ação. O amor em ação. magistralmente, colocado, por Paulo de Tarso, na epístola aos corintios, no capítulo 13, e cantado aqui, maravilhosamente bem, antes de começarmos, o nosso bate-papo. Se eu não tiver amor, nada vai dar certo. Nem mesmo, a caridade existe, sem amor. Posso dar fortunas, mas se não for por amor, e a compaixão é isso. É nós interpretarmos, o sofrimento alheio. E algumas vezes, a gente escorrega, no nosso julgamento, e olha que Jesus insistiu, acerca do julgamento. Não julgueis, porque da forma que usar, para julgar, você será julgado. Mas, de alguma vez, em algumas vezes, em nossas vidas, nós escorregamos, e instintivamente, a gente falamos, sofre, porque merece. Sofre, porque precisa. É verdade. Ninguém passa, por aquilo que não merece, ou que não precisa, passar aqui na terra, em função, da lei de ação e reação. Mas, imaginemos, o sentimento de compaixão, é aquele sentimento, que vai nos levar, a perguntar, o que é que eu posso fazer, para minorar, para diminuir, o sofrimento alheio. Já não posso mais, lavar as mãos, como pilados. Repetindo, somos responsáveis, pelo mal que praticamos, e pelo bem, que deixamos de praticar. Se nós temos, diante de nós, pessoas que sofrem, pessoas que passam, por problemas e dificuldades, se não podemos fazer nada, no mínimo, não julguemos, e entremos em prece, que é um trabalho produtivo, segundo a lei do trabalho, na terceira parte, do livro dos espíritos. Se não podemos fazer nada, por aquela pessoa que sofre, independente do motivo, por qual ela sofre, entremos em prece, doando a nossa melhor energia, e a nossa melhor vibração, para esse espírito, a fim de que ele possa, passar por aquilo, e crescer, intelectual, emocional, e espiritualmente. Compaixão é o sentimento, que vai nos levar, a fazer para o próximo, aquilo que nós gostaríamos, que fosse feito, para todos nós. Nesse conjunto, todo, nós observamos o que? um espírito em evolução, que está atingindo agora, as portas, de um mundo de regeneração, ou seja, nós estamos dominando, começando a dominar, não só o nosso raciocínio, mas também as nossas emoções, para fazê-las, produtivas, em benefício do espírito. Qualquer coisa, que venhamos a fazer, instintivamente, levará, o nosso espírito, a um determinado resultado. E aí, então, a gente precisa pensar, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, antes de perpetrar a ação, a fim de que nós possamos, acertar mais, e errar menos. Mas quando errarmos, também não desanimarmos, porque aqueles que enfrentam, a adversidade, sabem, que nós vamos errar, muitas vezes. E André Luiz, ainda uma vez, André Luiz, nos fala, da necessidade que temos, de todas as vezes, que cairmos, que errarmos, quer dizer ele, que fracassarmos, nós nos esforcemos, para nos levantar. Esse é um atributo, da inteligência espiritual, recomeçar. E não dizia isso, Jesus, vá, e não peques mais, de agora para frente. O espírito, recebe diversas oportunidades, Deus, não fecha a porta, só as abre, a fim de que suas criaturas, possam atingir, rapidamente, a perfeição. Lembrando-nos, da questão 779, do livro dos Espíritos, o ensinamento, que nos fala, que o progresso, nosso pessoal, é fruto, do nosso próprio esforço, da força, que temos, dentro de cada um de nós. E que esse discernimento, é do espírito, bastando colocar, a vontade. Em prática, nós entenderemos, naturalmente, que o primeiro passo, que precisa ser dado, é tomarmos a decisão, de agir, de fazer. Num livro, muito interessante, chamado, Em Busca de Sentido, Victor Frankl, nos fala, que o ser humano, vive melhor, e mais feliz, quando ele estabelece, um objetivo. E quando ele estabelece, junto com esse objetivo, um programa, para alcançar, esse objetivo. Não dá, para ficar jogando, na loteria, com a vida. É preciso planejar. Com isso, Victor Frankl, criou a logoterapia, mostrando, para todos nós, a necessidade, de planejarmos, as nossas existências, a fim, de que não possamos, viver aí, jogado, pelo movimento social, pelo movimento, da moda. Que nós, possamos agir, inteligentemente. Ora, nós já sabemos, o nosso objetivo maior. Qual é? A perfeição. Quais são os, objetivos menores, para a nossa existência? Eles se dão, em diversas áreas. Na área profissional, na área, emocional, eles se dão, na área social, enfim, todos nós, temos objetivos, a serem buscados. Se nós, utilizarmos, a inteligência, intelectual, com a inteligência, emocional, e espiritual, todos esses objetivos, serão muito mais fáceis, de serem conseguidos. E nós, nos sentiremos, mais completos, porque haveremos, de olhar para trás, e vermos, que todo o progresso, alcançado, é fruto, da nossa própria ação. E é essa, a proposta, da justiça divina. Deixar que o espírito, alcance a perfeição, para que ele, seja o responsável, por isso, para que ele, seja, o seu próprio artífice, ou seja, ninguém tenha feito, por ele. Podem ajudar, mas cada um de nós, é que vai construir, o seu destino. Paralelo a isso, a questão 860, do livro dos espíritos, estabelece, um objetivo geral, para qualquer, que seja, o nosso objetivo, aqui na terra, e o nosso planejamento. Objetivo geral, para nós todos, dizem os espíritos, na questão 860, é quando Allan Kardec, pergunta, se é possível mudar, as coisas, aqui na terra, evitar que acontecimentos, ocorram, promover que outros, venham a ocorrer, que não estavam programados, e os espíritos, dizem que sim, e no desenrolar, da resposta, falam que nós, seres humanos, espíritos, aqui na terra, encarnados, precisamos ter, um objetivo só, praticar o bem, uma vez, praticar, uma vez, direcionado, a prática do bem, não importa, qual é a realização, que a gente esteja buscando, ela virá mais facilmente, se raciocinarmos, se planejarmos, começando do mais simples, para o mais complexo, com certeza, o sucesso virá, não dizia Jesus, aquele que perseverar, será salvo, queria dizer ele, que aquele que perseverar, vai conseguir, não disse ainda Jesus, para termos bom ânimo, essa escolha, somos nós, que haveremos de fazer, a ciência, como um todo, mais a comportamental, tem nos levado, a acreditar, nas potencialidades, do ser humano, mas nós, espíritas, já temos, um cabedal, de conhecimento, suficiente, para fazer, dos nossos espíritos, espíritos, confiantes, produtivos, corajosos, para o bem, investindo, na nossa maior capacidade, que é de amar, o próximo, como a nós mesmos, na última pergunta, do livro dos espíritos, Allan Kardec, propõe aos espíritos, se o bem, pode deixar, de se instalar, na terra, e os espíritos, respondem, que o bem, vai se instalar, na terra, quando, dentre os espíritos, que vem encarnar, na terra, os bons, se sobreporem, aos maus, por uma questão, de inteligência, seja ela, intelectual, espiritual, ou emocional, o bem, é a opção melhor, que vai trazer, para nós, resultados, positivos, rapidamente, aliviando, as nossas consciências, deixando-nos, mais felizes, e com isso, nós vamos acelerando, o progresso, dos nossos espíritos, nunca, nunca será demais, repetirmos, os benefícios, que temos, nas mãos, o evangelho, de Jesus, e a clareza, monumental, da doutrina espírita, que esclarece, sobre todas as coisas, como prometeu Jesus, a fim, de fazer, dos nossos espíritos, mais felizes, não amanhã, mas hoje mesmo, muito obrigado, a todos, e muita paz, e a todos,